Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso. Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Se você é novo no canal, se chegou através de nós buscando informações de S10, que é a caminhonete que nós vamos falar neste vídeo, saiba que nós temos uma oficina que está atuando no mercado de Sinop há 18 anos. E portanto temos um know-how de caminhonete. Como vocês estão vendo aqui, uma S10. Aqui uma Hilux. Aqui uma Triton. Ali no canto uma L200. E lá ao fundo, uma S10 preta e uma Hilux branca. Então nós temos esse know-how. O nosso foco de atendimento, o nosso foco de serviço é caminhonetes. Beleza, moçada? E aí, hoje nós vamos falar de um serviço interessante. Revisão de uma S10, cabine simples de trabalho. Olha aqui, olha essa caminhonete. Olha o grau de sujeira que ela está. Certo? Muito bem. O que ele deixou aqui, está preparando essa caminhonete para a colheita da soja. Não tem tempo a perder. Falou, ó. Óleo, filtro, alinhamento, balanceamento. Beleza. Só que quando você faz a revisão na Agma, nós temos o nosso protocolo aqui. Certo? Que olha o nosso protocolo. Dá uma checada na caminhonete como um todo. E a gente está checando essa caminhonete. O que descobrimos? Dentre outras coisas... Aliás, dentre outras coisas não. Dentre o pacote de revisão que vai ser necessário, o freio. Olha como está esse disco aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse disco. A pastilha. Olha lá a pastilha. Bem fininha aqui. A pastilha é bem aqui, ó. Lá naquele cantinho. Olha lá. Beleza? Então, o disco e a pastilha serão trocados nessa revisão. Óleo do motor e filtros. Efeito alinhamento, balanceamento e o rodízio de pneus. Mas só deixa eu mostrar para vocês aqui. Os pneus. Olha o pneu da caminhonete como está. E olha o pneu da caminhonete. Você acha que esse pneu está dessa cor? De que maneira que ele ficou dessa cor? Sendo que ele está... Vem dessa caminhonete aqui. É porque essa roda foi lavada, moçada. Aqui para balancear, a gente lava o pneu. Olha lá ele, moçada. Ele mesmo. O muso. O muso fazendo balanceamento, moçada. Fala aí, muso. Beleza, pessoal. Braço. Vou mostrar aqui, ó. É um balanceamento aqui, né? Moçada, olha aqui o muso. Deu aquele talento, moçada. Está quase zerando, ó. Zero, quinze. Quer ouvir um vídeo de balanceamento? Clique aqui, ó. Um vídeo especial de balanceamento. Aí, moçada. Dá uma olhada no pneu. O muso lavou o pneu. Tirou todo o barro, toda a sujeira. Lavou para balancear, moçada. Lavou para balancear. Tem lugar aí que mais mais bate um ar no pneu, moçada. Você está vendo? Esse é o protocolo águia. Até no balanceamento é necessário fazer essa... Ter esse cuidado a mais, moçada. Pode continuar, muso. Deixa o muso trabalhar, moçada. Vamos deixar o muso trabalhar? Aí, ele, moçada, agarrado na orelha. Então, moçada, aquela caminhonete ali, um S10 de trabalho. Fazendo uma revisão light e agora freio, disco e pastilha. A gente já autorizou. Certo? Ele já autorizou. Netão, mas esse disco, netão, moçada. Olha a fundura desse sulco aqui, ó. Está vendo esse sulco aqui? Tem um aqui e um aqui. Tem dois sulcos. Você está vendo? Mais a rebarba que está alta aqui, ó. Tirando a rebarba, esse disco está dessa finura aqui, ó. Certo? Daqui para trás está o disco. Aí você vai dar um passe para tirar essa, para acertar aqui. O disco foi muito fino. E se essa caminhonete parar... Imagina. 15 colheitadeiras colhendo soja. Um dia de sol. Porque vocês sabem, agora em janeiro chove bastante, né? Só dá para fazer colheita no sol. As colheitadeiras trabalhando. Essa caminhonete dando assistência. E essa caminhonete para. Ou dá um problema lá na fazenda por causa de um disco de freio. Você acha que o dono dessa fazenda vai ficar feliz comigo? Hã? Hã? Vocês estão vendo, moçada? Como o mundo é bem maior do que aquilo que é a nossa complexidade... Aquela... A nossa compreensão de mundo. A nossa compreensão de mundo. E compreensão. Compleição e compreensão. É muito maior que isso. Por quê, moçada? Eu tenho certeza que na cidade de vocês tem as suas idiosincrasias. Na cidade de vocês. Aqui nós temos as nossas características regionais. E essa é uma delas. Essas caminhonetes têm que ser, entre aspas, a prova de falha. Como bem sempre fala o Mauro Franco. Ele fala, Netão. Tem que ser revisão de avião. Moçada, tem que ser revisão de avião. Um carro menor diz que não pode parar nunca na vida. Não, o prejuízo é quase milionário, eu diria. Então vai ser feito... Olha aí, moçada. Olha aí. Balanceou. Certo? Vamos lá ver, moçada. A prova. Olha lá. Muito bem. Muso. Duas palavras, muso. Parabéns. Moçada, no balanceamento. Abaixo de 10, 5 gramas, já está balanceado. O muso zerou. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns, muso. Então, moçada. Isso que eu quero falar para vocês. Não é questão... Então, puramente, trocar peça. Não é isso. É questão que você tem que ter uma noção. Você tem que ter uma percepção. Você precisa ter um discernimento de tudo que acontece à sua volta. E saber que esse caminete não pode parar. Beleza? Então, aqui a revisão light. Troca de óleo e filtros. Balanceamento. Rodízio. Esse cliente pediu rodízio em X. Então, a gente vai fazer para ele. E freio, disco e pastilha. Olha aqui, moçada. Ó, observação. Rodízio de pneus em X. Alinhamento. Balanceamento. Revisão. Rodízio de pneus. O caminete está com 65.743. O ano dela, moçada, é 2017. O ano dela. 16, 17. Beleza? A gente olha aqui, ó. Faz aquela inspeção visual. Suspeção está ok. Nenhum vestígio de vazamento em nenhum lugar. Tudo certinho, bonitinho. Então, aqui, moçada. Uma S10. Olha aí, ó. Uma S10 com 65 mil quilômetros. Beleza? Só a revisão padrão nesse caso aqui. Essa caminete eu conheço ela desde quase seminova. Ela tinha uns 20 e poucos mil quando começou a vir aqui. Nunca fez mais do que isso. Acho que é a primeira vez com 65 mil que está trocando disco de freio. Eu partilho acho que é a segunda vez. Beleza? Então é isso aí, moçada. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal. Você é novo aqui? Dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal. Vamos ver em dezembro de 2021 quantos inscritos nós teremos. Combinado? Então vamos lá, moçada. Bicada no light. S10 Revisão Light. Está agora fazendo a parte de troca de filtros, moçada. Como eu falei pra vocês, olha esse contraste dos pneus da caminhonete. Que foram lavados e balanceados com a caminhonete. A sujeira que está um dos dois. Ou seja, moçada, a gente não tirou aquele pneu de barro sujo e balanceou, não. Então, lavamos o pneu, tiramos todo o contrapeso que um barro gera e fizemos o balanceamento com as quatro rodas limpas. Uma aqui, uma lá, certo? Aí a gente marcou as rodas depois que lava, certo? Olha aqui, moçada. TD, traseiro direito. Está vendo? Então é o traseiro direito, lá atrás. Colocamos aqui na dianteira esquerda. Porque se você, obviamente, marcar antes de lavar, vai apagar a letra, certo? Então está ali. TD, se eu for lá naquele vai estar escrito TD esse. Esse aqui vai estar escrito DD. D, dianteiro direito. Deixa eu ver aqui, você vai conseguir usar o DD. Olha lá. DD, dianteiro direito. Está vendo aí? Está de cabeça para baixo o D. Então a gente fez o... Fizemos o... O rodízio em X, como o cliente pediu. E agora iniciou-se a troca dos filtros, moçada. Dá uma olhada aqui. O filtro de lubrificante. É aqui em cima, nesse alojamento. Vamos trocar ele. Está aqui o filtro na mão. Já foi de mida, vem de limpo aqui o alojamento. Filtro novo aqui, olha. É um elemento filtrante. Certo? Um refil, como chama. E vamos colocar o óleo do motor, beleza? Óleo 5W30, moçada. Olha aí. Dexus 2 5W30. Netão! Que marca? Qualquer marca, moçada, que tenha essa aplicação aí, ó. Dexus 2 5W30 é o óleo da S10 original. Beleza? Então está aí com o caminhete com 65 mil quilômetros. E quando levantar ela, vamos dar uma olhada embaixo. Para a gente ver como é que o S10 fica após 65 mil quilômetros. Combinado? Então vamos lá, moçada do BDA. Bicada no like. Olha o protocolo águia, moçada. O muso está aqui fazendo, executando o protocolo águia. Efetuando. Limpando o parafuso da fixação do alojamento do filtro de ar, moçada. Ele lavou o alojamento. Lavou o parafuso. Está limpando. Vai passar um desengripante. Passar um azeite na... Passar um fio de azeite, né, muso? E vai colocar, moçada. Olha aí. Moçada, fala a verdade, não é não? Protocolo águia é um outro patamar, já, não é não, moçada? De manutenção automotiva. Revisão light da S10. Porque se eu não fizer um vídeo da S10, o Regis Couto vai falar bem assim. Olha, então, essa S10 estava aí, cadê o vídeo? Então vou fazer o vídeo para o Regis Couto e para todos os chevrolistas do canal. É isso aí, moçada. Olha, vamos ver essa S10 aqui, a cabine simples, de trabalho. Vocês percebem pela cor que essa caminhonete está, como ela trabalha, muito bem. Moçada, vamos fazer uma avaliação dela para os chevrolistas. Um S10 com 65 mil quilômetros rodados. Como que ela se comporta? Netão! Mas uma avaliação eu vejo no YouTube. É tudo carro lavado, netão. Você não vai lavar esse carro? Não, moçada, não vou. Essa avaliação aqui é real. Nua e crua. Não tem disfarce, não tem fantasia. É o que vocês vão ver, é como essa caminhonete se comporta. Entendeu? Essas avaliações num gramado, numa calçada, no playground, no estacionamento de shopping, moçada. Hã? Não tem nem o que falar. Vale, vale. Review, o review da águia, moçada. Eu vou começar, eu estou pensando aqui em fazer uma série de reviews, certo? Vai ser num gramado. Review uma coisa. Agora, avaliação, olha aí. Vamos ver essa caminhonete agora. Vamos dar uma olhada nela. No habitat de trabalho. Moçada, algumas coisas a gente sempre se pergunta. Lembra que eu falei para vocês no S10 que deu problema de chicote uma vez aqui na oficina? Pois então. Moçada, olha esse chicote aqui. Ele sai daqui, por baixo da cabine, passa aqui e sobe ali para o motor, certo? Muito bem. Aqui é onde está a roda, moçada. Aqui joga barro, joga areia, joga pedra, joga pau, joga cascalho, joga água no chicote. E mais, ele está por baixo da cabine, olha lá. Ele já perdeu a proteção, está vendo? E esse coxinho de cabine, olha como é que ele trabalha. Vocês estão vendo aí? Essa parte mais escura do coxinho? Que é porque ele sobe e desce, certo? Quando esse coxinho estourar, certo? Vai começar a esmagar esse chicote. Aí começa a esmagar o chicote, começa a romper fio. E aí, meu amigo, quem é que descobre, cara? A pergunta que eu faço, não tinha um lugar melhor para passar esse chicote, não? Tinha que passar assim num lugar tão vulnerável. Ficou muito vulnerável esse chicote nessa posição aí, olha. É impressionante. Aí você vem aqui embaixo, vamos levantar ela agora. Você vem aqui, olha. Ele vem até... Vamos ver, vamos ver se você consegue enxergar ele. Onde ele vira aqui embaixo. Netão, não vai lavar, Netão. Eu já expliquei para vocês. Eu tenho certeza que alguém vai falar de lavar essa camionete no comentário aí. Olha, aí ele vem para cá, olha. Aí ele vira aqui, olha. Aí ele fica embaixo da cabine. Passa para cá. Ele aqui, olha. Aí aqui tem o... Esses aqui são módulos do filtro de combustível, certo? Dois filtros de combustível aqui. Aqui a alimentação. Cardan dianteiro. Câmbio e motor. Muito bem. Esse chicote, na minha opinião, ficou muito vulnerável. Muito vulnerável. Ele passa aqui embaixo, olha. E vai para cima do tanque ainda. Olha ele aí, olha. Sobe em cima do tanque. E só para ajudar, moçada. Essa camionete, quando dá problema de chicote, é em cima do tanque, certo? A gente já tem uma certa experiência. É em cima do tanque. E olha ele aqui, olha. Passando ali. A curva dele aí. Chegando até aqui atrás. Muito bem. Quando essa camionete dá problema, é em cima do tanque. E nessa curva aqui, olha. Sempre nessa curvinha aqui. Ou seja, aquilo que a gente olhando prevê, ou melhor, não é que prevê. A gente já conhece, deu realmente problema. Aí, moçada. Essa camionete aqui, olha. Eu estava até elogiando ela. Com 65 mil quilômetros. Está perfeita, vamos dizer assim. Não tem nenhum vazamento. Não, todavia, moçada. Olha um vazamento aqui, olha. E não é um vazamento qualquer, não. Está até acentuado, olha. Na conexão entre o câmbio e a caixa de transferência. Você vê nessa área mais limpa aqui, bem no meio aqui, olha. Você vê que aqui tem óleo para cá. E aqui tem óleo para cá. E aqui esse limpo aqui, olha. Esse limpo significa que o óleo está escorrendo por aqui, olha. Então, tem um vazamento aí. E digo mais. Esse vazamento já foi corrigido uma vez. Pelas pessoas que venderam essa camionete para o cliente. Há uns 40 mil quilômetros atrás. 30 mil quilômetros atrás. Ou seja, eu quero tirar fora agora. Agora eles mandam a gente fazer. Eu vou tirar fora agora essa transferência. E vamos ver o vazamento. Eu tenho quase certeza que botou um certo retentor aí de uma marca que eu conheço. Vou tirar fora e vamos ver que retentor que está aí. Beleza, moçada? A gente descobriu. Ele já falou, tira, vai na Chevrolet, pega tudo original e coloca. É o que faremos. Beleza? Então, a gente está olhando aqui, moçada. Motor elétrico de tração. A maioria estão vindo agora. Esse 10 também, hein? Viu, Regis Colto? Você achou que era só Triton que tinha motor elétrico? Que era só Hilux? Não, olha aí. O motor elétrico da tração. Da... Esse 10. Todas estão vindo com esse motor elétrico, moçada. Por que, Neto, esse motor elétrico, moçada? Na minha opinião, esse motor elétrico, ele tirou todo o charme do carro 4x4. Tem coisa mais legal do que aquela alavanquinha no assoalho. Uma caminhonete com duas alavancas. Tem coisa mais irada, moçada. Por mim, a trota podia voltar. Ou todas poderiam voltar. Para mim, aquele apelo visual das duas alavancas do assoalho é o que define um 4x4. Assim, como você entra no habitáculo de um carro 4x4. Aí você olha duas alavancas no câmbio e você fala Poxa, esse carro é 4x4. Agora, esses botãozinhos aí, você nem sabe se é ar-condicionado, se são odores de flores para o ambiente traseiro, se são raios vitamina D para a sua pele macia do seu rosto. A gente não sabe mais o que é esses botão de botão no painel. Beleza? Um negócio raiz, moçada. Aí, esses motorezinhos elétricos são feitos para tirar a alavanca. Não era melhor deixar a alavanca, gente? Não era melhor? Fala a verdade. Porque a alavanca é uma coisa mecânica. Ou a tração entra, ou ela entra, ou ela entra. Não tem escapatória. Certo? A parte de freio está tranquila, já foi tirada fora a campana. O diferencial também está 100%. O diferencial a gente vê, não tem nenhum vazamento. Essa caminhonete aqui, moçada, onde era 17 e 18, tá? É 2017 e 2018. Já é esse modelo mais novo aí. Aquela frente mais nova. Então, moçada, tirando esse vazamento aqui, dessa caminhonete que eu mostrei, e esse comentário que eu fiz do chicote, que isso é em todas, aí essa caminhonete é uma boa, moçada. Muito boa. Muito boa mesmo. S10. Como eu disse para vocês, moçada, na linha de caminhonetes, as melhores são Hilux, S10 e Triton. Na minha opinião, essas são as três melhores caminhonetes do Brasil. Certo? Chegou para mim a quatro rodas, os eleitos de 2020. Sabe qual foi o carro eleito? O eleito, em todas as categorias, o melhor carro do ano? Ranger. Primeira vez que o caminhonete ganha essa categoria. Pois é. Então, moçada. A gente acompanhando aqui esse serviço, vai ser feito então, moçada. Se no começo do vídeo eu falei que era só revisão light e freios, não. Vai ser revisão light, óleo e filtros, disco e pastilha e resolver de uma vez por todas aquele vazamento ali. Tranquilo? E eu vou até falar para os meninos já passar um fio isolante aqui, ó. Bater um ar aqui e passar um fio isolante aqui nesse fio descascado aqui já. Não pode estar assim, tá vendo? Revisão. Mostra desse pequeno detalhe aqui que faz uma grande diferença. Aquilo que eu falo para vocês... É verdade. Vamos fazer uma revisão em uma oficina que tem protocolo. A gente olha isso aí e já corrige. Não tem custo algum para o cliente. Mas eu espero que esteja vendo esse vídeo, que ele reconheça esses pequenos detalhes de uma revisão como a nossa. Que com certeza, moçada, ali, aqui vai ser um ponto de infiltração de água, de sujeira, entendeu? E aí, a partir dessa água aqui dentro, sujeira aqui dentro, aí aqui dentro do tubo do chicote, essa água, essa terra vão ficar rustindo ali, ó. Vão ficar arranhando, raspando. Vai tirar o isolamento do fio e aí começam os curtos na caminhonete que ninguém descobre onde é. Combinado, moçada? Então é isso aí, S10, fazendo revisão, freio vazamento e uma avaliação para vocês dela aí no estado real, como ela se comporta de fato e de verdade quando está rodando. Beleza, moçada? Dessa maneira aí. Falou? Depois de uma dessa, merece uma bicada no like, né? Moçada, olha aqui na revisão da S10. Percebam aí, diferencial dianteiro, moçada. Proprietários de S10, troquem esse óleo do diferencial dianteiro a cada 20 mil quilômetros. Palavra do Netão do BDA 4x4. Olha como que está esse óleo. Olha aí. Impressionante, né? Olha aí, moçada. Olha como que está esse óleo. Vamos fazer uma troca geral da caixa de baixo aqui. Moçada, o ideal é o óleo não chegar nesse estado aí. Ele não pode chegar nesse ponto que chegou esse aí. Não pode. Ele tem que ser trocado antes. Porque nesse ponto, o lubrificante perdeu todas as suas ativações. Perdeu toda a lubricidade. Ele não está protegendo mais nada ali dentro. Ele está corroendo tudo ali dentro. Beleza? Então tem que trocar antes. Combinado? Então, esse diferencial dianteiro de S10 troca a cada 20 mil quilômetros. Palavra do Netão. Já são algumas que a gente pega nesse estado aí. Beleza? Vamos lá então. Vamos trocar agora do câmbio. Da transferência. Difficiário de traseiro. E vamos arrumar aquele vazamento lá. Beleza? Deixa escorrer bem aí, Messias. Vou até falar para o cliente de nós colocar um óleo agora. E na próxima troca de óleo com 10 trocar de novo. Nesse dianteiro aí. É isso que eu vou fazer. Nessa caminhonete. Nessa caminhonete em especial aqui eu vou fazer isso. Vou trocar agora. Esse dianteiro aí. E na próxima troca de óleo trocar novamente. Fazer um enxágue nela. Fazer um flush. Entre aspas, um flush de 10 mil nela. Beleza? Então vamos lá então. Fazendo a troca do óleo do câmbio, moçada. Olha aqui. O óleo do câmbio. Bem preto também. Soltando. Vocês estão vendo que ele tem um... Olha lá. Certo? Então moçada. Esse caminhonete é de 60 mil quilômetros. Fazendo a troca do óleo do câmbio. Soltando tudo. Vamos soltar todo esse óleo aqui. Aqui vai mexer. Vamos tirar fora. Então vamos trocar o óleo geral, moçada. Olha aí. Você está com a luva química, né, Messia? Aquela luva do química, né? Certinho. É isso aí, moçada. Tem a luva química e o milionário gosta de usar aquela luva de pano. Aí cada um se adaptou de um jeito. Usa aqui. Aqui ficar melhor para ele. Olha aí, moçada. Vamos lá, Messia. Garra na orelha, Messia. Murço velho agarrado na orelha, fazendo a revisão dessa máquina aqui. Vazamento do câmbio da S10, moçada. A carta de transferência está aqui no chão, removida, certo? Aqui está o lugar do vazamento. Aí, moçada, essa carta de transferência tem dois retentores. Um retentor aqui. Já está na minha mão. E o outro retentor ali. Certo? Que vai aqui. Aí eu já falei para o cliente trocar os dois. Ele falou, ok. Tem na agência. Vamos lá buscar. Aí, moçada, deixa eu contextualizar para vocês aqui. Deixa eu contextualizar para vocês. Essa caminhonete, ela foi comprada na garagem da cidade aí. Tem uns oito meses. Naquele período de 90 dias de garantia, vazou justamente aqui. Ele veio fazer a revisão. E eu falei, ó, está vazando o câmbio. Ele voltou lá. A garagem arrumou. Passou agora mais esse período aí. Cinco, seis meses a mais aí. Vazou novamente. Vazou bem mais do que antes. Beleza. A gente... Ele falou, vou lá na garantia. Ligou lá, falou, não, não tem mais garantia. Aí ele falou, neto, arruma aí. Falei, tá. Mas eu vou colocar... Eu só vou abrir se tiver peça original. Se não, eu não coloco. Daquela marca. Sabe aquela marca? Pois é, moçada. Olha isso aqui. Deixa eu arrumar um carrinho ali, ó. Vamos ali. Muso do BDA. Olha aqui, moçada. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. A marca. A marca. Mais uma vez. Esse retentor vazando em câmbio. Mais uma vez. Se esse vídeo chegar até os executivos da Arca, o gerente de produção, o engenheiro, enfim. Gente, não é a primeira vez que isso acontece aqui na oficina. O retentor vazou aqui. E não foi nós que trocamos. Trocaram em outro lugar. Certo? Agora eu vou montar com original, genuíno. Quando chegar eu mostro para vocês os originais. Beleza? Pessoal da Arca. Eu não estou falando que a peça de vocês é boa ou é ruim. Eu estou falando que vazou. Mostrei com fato. Em som, em imagem. Beleza? Segunda, moçada. Segunda contextualização. Olha aí a garagem. Não, eu dou garantia, é tudo original, o carro está revisado. Colocou o pior retentor ou não o pior, colocou o retentor mais barato. A marca, a Arca, é uma marca barata. Fato. E aí, moçada? Então vocês estão vendo, como eu já disse para vocês, que nesses 25, 30 anos que eu mexo com um carro, nunca vi um garagista, um picareta de carro, sério. Ele dá essas garantias, meio sem dar garantia. É uma garantia que não tem garantia. Deu a garantia, durou até acabar. Um dia, um conhecido nosso comprou um carro de um picareta, o ar parou de funcionar na primeira semana. Aí ligamos para ele, o ar parou de funcionar. Não, eu entreguei o ar funcionando. O carro foi desse jeito. Eu entreguei o ar funcionando. Com uma semana de uso estragou. Ou seja, ele mandou fazer uma gambiarra e o ar parou. Teve que trocar compressor, condensador, tem que fazer tudo, moçada. Num celta. Então, moçada, essas histórias a gente fica sabendo, beleza? Então, aqui na S10, 65 mil quilômetros. No princípio eu achei que fosse só o disco e a pastilha, mas não. Está aqui montado o disco e a pastilha, fremax e o vazamento do câmbio, certo? E a troca dos óleos embaixo das caixas. Aí, moçada, nesse diferencial dianteiro, no diferencial dianteiro eu falei, troca com 20 mil. Moçada, na verdade, nesse dianteiro aqui, fala o seguinte, troca com 10, é só 2 litros. Troca com 10. Porque suja muito, suja muito. Tranquilo, moçada? Então, S10, com esses probleminhas que vocês acompanharam aí, beleza? Uma avaliação, como ela se comporta quando está no uso militar, no uso soviético, como o pessoal fala. Moçada, eu fico sempre imaginando, né? Olha, o que é o uso severo de um carro? O uso severo é você dar partida de manhã, o carro não aquecer, e você ir para o shopping, deixar ele lá embaixo, numa sombra, e desligar. Isso é o uso severo. Isso aqui é o que, então, moçada? Hã? Vocês estão vendo que eu estou mais rouco agora? Minha voz ficou mais charmosa. Bê-same, bê-same muito. Aí, moçada do BDA. Olha aqui os retentores originais, ó. Genuíne, peça genuína GM. Esticou assim, ó, que foi abrir com a mão, sem cortar, esticou a sacolinha, moçada. Aí, eu passei o estilete aqui, ó. General Motors do Brasil, centro de logística Chevrolet. Avenida Sorocaba, Guarulhos, General Motors, Detroit, Michigan. Beleza? Esse aqui, ó. É o retentor original. Este, moçada. Ó, ele vem com a graxa, tá vendo? Vem com a graxinha. Olha aí, ó. Agora focalizou, moçada, ó. Já vem com a graxinha, tá vendo? Vamos ver a marca do retentor original, moçada? Para se a gente consegue ver. Isso aqui é a medida, ó. Isso aqui é a medida do retentor, ó. 50, 70, 9,7. Isso é a medida. Não é número de peças, é a medida. Vamos ver se a gente consegue ver a marca. Tem um nome aqui, ó. Bafi vidros li cobrou. Bom. Isso aqui, ó. 50 por 70 por 9,7. Isso é a medida. Bom. Genuíno. Esse aqui é o que deu problema. Da arca. Beleza? Ó, isso é a medida do arca aqui. Deixa eu ver se é a medida. Ó. 52 por 69, tá vendo? O retentor que foi colocado não é a da aplicação exata ali. Aí o pessoal da arca vai falar assim. Não. Por isso que vazou. Tudo bem. Verdade. Pode ser. Nesse caso aqui pode ser. Esse foi, pegou um retentor parecido e meteu ali, ó. Da garagem, moçada. Ó a garantia da garagem aqui, ó. Pegaram o retentor. Nem a medida não acertaram. Colocaram um qualquer lá, ó. 52 e 69. E esse aqui, ó. É 50 por 70. Aí meteram parecido lá. E aqui é o retentor da caixa de transferência, ó. Os dois originais. Esse aqui vem do México. E esse aqui vem de Michigan, Detroit, Estados Unidos. Então, moçada, tá aqui. Nesse caso aqui, o retentor arca. Nesse caso, a gente vai ter um salvo conduto pra ele. Porque não usaram a aplicação correta. Talvez esse retentor não é pra essa finalidade aí. E aí, tá faltando uma medida. O que eu tô estranhando é o seguinte. Tá faltando a medida da largura, né? 52 e 69. Eu não sei se isso aqui é o número da peça ou a medida. Entendeu? Eu teria que medir. Mas como já deformou o retentor, não vai ter. Enfim, moçada. Vazou o retentor arca. O original é esse. Os dois originais. Genuíno GM. E a gente vai colocar agora na S10 aqui, beleza? Então é isso aí. GM Chevrolet S10. GM General Motors Chevrolet e Opel. Eram todas a mesma marca, né? Acho que a Opel agora foi comprada pela Fit, não é isso? Muito bem, moçada. S10, serviço e avaliação. Como eu disse pra vocês no vídeo. Essa aqui é a verdadeira avaliação. Pra vocês verem como um carro desse se comporta na sua... Na sua proposta de trabalho, o que é? A assistência em fazenda. Aqui, moçada. A gente colocou o óleo novo na caixa de transferência. Dexon 3, tá? Dexon 3 na transferência. Com aditivo H. Não é só a Dexon 3. Tem que ter a Dexon 3 com aditivo H. Porque o aditivo H, ele significa que pode botar em caixas manuais. Se for só a Dexon 3, aí não. É só pra direção hidráulica, beleza? Olha que dica técnica, moçada. Dexon 3 na transferência. No câmbio. No câmbio. Foi trocado. A gente removeu aqui. Aí já trocou o óleo. Então tá transferindo o câmbio. Como vocês estão vendo, ó. Está sequinho aqui naquele ponto de vazamento, moçada. Está sequinho. Agora a gente vai fazer o quê? Vai entregar o carro para o cliente que ele está pronto. Aí fez a revisão light. Discos e pastilhas. Trocou o óleo do motor. Trocou o óleo do motor. E filtros. E a caminete está aqui, moçada. Como eu falei pra vocês, a vantagem de fazer vídeo na rampa é que a gente tem esse detalhe, ó. De olhar exatamente o nível que a suspensão trabalha. Está vendo? Ela está na sua posição original de trabalho. Olha aí. S10, moçada. Está de parabéns, viu? 65 mil quilômetros. Tirando este vazamento, certo? Tirando este vazamento. Que, como eu falei pra vocês, a garagem que mandou fazer o serviço, vazou de novo. Agora sim. Agora está corrigido, moçada. Dois retentores originais aí. Beleza? Então vamos lá. Ó, moçada. Aqui. Os fios de combustível foram trocados novos. Olha a diferença. Aqui a águia. O padrão águia, moçada. Pronto. Coloca a águia. Tem diferença, né? Aqui você vê que foi limpo. E é isso aí, moçada, do BDA. S10 está pronta. Eu julgo, moçada. Uma camionete. Deixa eu ficar pra cá. Uma camionete com 65 mil quilômetros. Só freio. Freio. E retentores? 100%. E vocês viram aquele óleo do diferencial dianteiro, moçada. Muito bem. Aquele óleo do diferencial dianteiro, eu aconselho, trocar ele com 10 mil quilômetros. Ah, netão, mas no Manaus está 20. Vocês viram? Olha como está lá. A gente troca de 40 em 40, na verdade. Mas dessa casa, desse S10 aqui, vai ser no máximo 20 mil. Já vou propor isso pro cliente. Combinado, moçada? Então é isso aí. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Netão, mas tem que lavar a caminhonete, netão. Tem que lavar tudo. Tem que fazer isso e aquilo. Porque o Zé Frisinho é o Zé Nojinho. O Zé Frisinho fica com o nojinho da caminhonete. Pois é, Zé Frisinho. Se ficar com nojo, você fica. Beleza? Porque não dá tempo, moçada. Tem que fazer o serviço correndo. Inclusive, o cara já vem buscar ela agora. Deve correr aqui, fazer a avaliação, testar, fazer a avaliação do... Da caminhonete aqui, terminar esse vídeo, fazer o teste pra entregar pro cliente. Beleza, moçada? Aí. Vídeo diferente, hein? Serviço e avaliação. Gostaram? Gostaram do meu uniforme padrão Repsol? Agora eu virei garoto propaganda Repsol, hein? Olha aí. Deixa eu ficar aqui, moçada. Será que vai pegar? Desta maneira. Gostaram do vídeo? Mais uma vez, aquele retentor deu problema. Ah, Netão, aquele retentor não tá na aplicação ali. Olha, moçada. Eu ia até olhar aquela aplicação, mas não vou. De qualquer maneira, eu já peguei o retentor da aplicação correta e vazou daquela marca que vocês viram aí no vídeo. Combinado? E retentores de câmbio motor, vamos... Eu vou tentar trabalhar só com o original ou corteco. Só. Só. Vou até começar a ver se eu acho o distribuidor corteco, pra manter o estoque de retentor aí, pra acabar com esses problemas. Beleza, moçada do BDA? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. E pra manter aquela classe A lá no alto, a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Porém, então não se esquece. E dá o seu like, se inscrever, quando vai tocar o cilindro. E dá as notificações. Aquele abraço. Um beijo. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.